Facas artesanais, feitas por um cuteleiro aqui da região, muito experiente, uma faca toda ela de aço 1070, o suporte dela vem até o fim do cabo e aqui ele é rebatido, então o cabo não solta, não aflocha, nada. Veja só que parece que ela é de aço inox, mas isso é o polimento e o acabamento que ele dá na lâmina, mas ela é aço 1070, toda ela. Já vem afiada, a gente tem os seguintes modelos, cabo de chifre com madeira longa, lâmina de 30 centímetros, mais conhecida como sangradeira ou javalizeira. A gente tem esse mesmo cabo de 25 centímetros, que é a picanheira, para churrasco, para lida, muito bonita também. Aí a gente tem uma faca de 25 centímetros de lâmina também com outro acabamento aqui nas costas dela, linda, essa aqui é muito vendida. Temos também com a faca longa de 30 com o rabo de tatu curvo, esse rabo é sintético, dá uma boa pegada aqui. Essa aqui é a mesma com o rabo de tatu reto, também uma ótima pegada. E a gente tem a picanheira com o rabo de tatu aqui sintético também. Acabamento em bronze, muito bem acabada a faca. Vou fazer uma demonstração de fio para vocês, todas elas vêm afiadas, esse é um grande diferencial. Tu não vai encontrar no mercado quem te mande uma faca com esse ângulo de afiação. É um ângulo feito para que tu possa alinhar o fio de novo somente com a chaira, não precisa de outra coisa. Todas elas vêm com essa mesma afiação aqui. Muito, muito boas mesmo.